Bom, foram cinco anos de muito aprendizado, de muita alegria e de um entendimento. Acho que o Montenegro aprendeu a fazer televisão e hoje faz cada vez melhor, pela toda a evolução das pessoas que trabalham aqui, pelo corpo técnico e pelos investimentos que foram feitos. Foi uma construção muito bonita de diversos programas, onde a população... Partimos de um slogan, onde se tinha Aqui Você Se Vê na TV, para uma janela de cultura, para o Vale, que eu vejo que perdura até hoje. Eu volto e meia, assisto, né? Eu sou um... Vivo acompanhando o trabalho da TV Cultura e fico muito contente de ter feito parte disso e dos frutos que foram já construídos aqui dentro. E eu tenho convicção de que vão continuar acontecendo pela nossa comunidade.